. 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 O campeonato teve um ano mesmo, foi aqui mesmo, foi passado, vim passar no prato com o Tireno, então, a primeira coisa do Tireno é terminado assim, entrando em campo, ainda tem mulher, então o Filipe também teve duas aulas importantes, mas acho que essa temporada, eu passei uma temporada muito boa, eu acho, e ninguém vai largar assim quando a gente, foram há quatro dias, o que a gente tem que fazer até domingo agora? Eu acho que a gente primeiro esqueceu sobre a derrota, porque, se ele não sente que não, machuca um pouco, esquecer essa derrota, que não se deixa esperar o Cristóvão, que vai falar pra todo mundo, recuperar a sua sopita, e entrar com o Flamengo pra vencer. Obrigado, Toninho, Toninho, sempre muito bom, uma ótima entrevista. Não, não é, mas não se derrubar. Muito obrigado. Obrigado, Toninho.